Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nesse vídeo de hoje, gente, eu vou fazer uma misturinha que eu particularmente não conhecia. Eu vou fazer um teste aqui pra ver se funciona. Aqui tem um pano de prato bem sujinho, gente. Caiu molho de tomate também, tá bem detonadinho. Então eu coloquei ele aqui de molho um pouquinho, uns 15 minutos, no sabão em pó e água. Apenas isso. Deixa os 15 minutos e aí nós vamos continuar a nossa misturinha. Na nossa misturinha, agora nós vamos colocar uma colher de sopa de óleo. Isso mesmo, pessoal. Óleo. E agora vamos colocar uma colher de sopa de açúcar. Colocar o açúcar. Vamos misturar tudo isso aí e deixar agir por algumas horinhas. Duas, três horas e vamos dar uma esfregada no pano pra ver como é que ficou. E o pano como é que ficou? Lógico que ele ainda tem umas manchinhas porque é um pano bem, né? Bem velhinho já e tava bem detonado de mancha, de molho de tomate. Então, gente, ele limpou bastante. Não vai ficar 100% branquinho. Acho que tá dando pra vocês verem, né, gente? Não vai ficar 100% branquinho porque ele já tava bem velhinho, como eu falei. Mas, gente, sabe? Limpou muito essa misturinha do água, sabão e pó. Uma colher de óleo e uma colher de açúcar. Limpou bastante. Tirou a mancha de molho de tomate. Então, é uma misturinha que realmente não tava acreditando muito. Mas que funcionou aqui no meu pano, tá? Lembrando que eu deixei ele durante bastante tempo. De um dia pro outro, tá? Pessoal, assim, quando for uma mancha não muito pesada, pode deixar uma hora, tá? Ele clareia as roupas branquinhas, tira aquele amarelado e tira a mancha. Eu achei bem legal. Tá, gente? E essa é a minha dica aí. Eu esperei bastante aí pra ver se ia ter realmente o resultado. E eu gostei muito. O pano clareou bastante em relação ao que tava. Se vocês olharem lá no início do vídeo, vocês vão ver que ele tava bem amarelo. dentro do balde, hein? Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica.